A arbitragem é um dos procedimentos de resolução de conflitos. A solução do impasse é feita num prazo muito menor do que na justiça comum. Na Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas, qualquer pessoa física ou jurídica pode requerer os serviços dos árbitros. De nossa parte, eu estarei agora, nos próximos três anos, de mandato à frente dessa instituição, absolutamente empenhado em que essa Câmara de Mediação e Arbitragem cresça, consolide, se torne totalmente sustentável, efetiva, eficaz e que possa contribuir e ajudar os nossos conflitos, ajudar a engenharia e ajudar a sociedade que compra e que precisa dos serviços de engenharia. É isso o nosso interesse, é essa a nossa missão aqui. Em seminário realizado no Conselho, foi discutida a arbitragem na administração pública. Um dos palestrantes foi o presidente da Câmara de Arbitragem de Minas. O engenheiro civil Clemens Uchiab Saliba Júnior falou um pouco sobre o trabalho dos peritos e do comitê de resolução de disputas. Os comitês de resolução de disputas são uma técnica nova de resolver os problemas das obras da engenharia durante as obras, e não depois, depois quando existe um julgamento. Ele resolve-se em tempo real. Isso é uma novidade que a gente está trazendo para o Brasil e lançando o regulamento da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas, o regulamento dos comitês de resolução de conflitos. E o mais importante desses comitês é que existe um compromisso firmado durante o contrato de que o construtor não para a obra e o contratante não para o pagamento enquanto se resolve o problema e é pontual. Então, esses comitês são mensais durante a obra e todos os problemas são trazidos nisso. De uma maneira geral, principalmente no caso das obras públicas, a população ganha muito porque ela vai usufruir o bem público no prazo que foi contratado. O gestor público ganha também porque ele vai fazer o seu papel de gerir com eficiência. E também destacou os tipos de problemas que podem ser resolvidos pela arbitragem. A gente espera auxiliar o poder judiciário, que está muito abarrotado hoje o processo. A gente espera que conflitos mais complexos, de alta tecnologia, que envolvam a questão da engenharia, possam ser solucionados aqui dentro da Câmara. E, do outro lado, também das questões mais sociais. Nós temos um convênio com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Também as questões da engenharia ligadas com a sociedade possam ser conciliadas. Ou seja, o CREA é abrindo um espaço para que as pessoas possam conversar e resolver esses problemas antes de levar isso ao judiciário. E a gente tem obtido um resultado muito favorável. Mais de 90% das pessoas que vêm aqui admiram e endossam o nosso trabalho. Outro convidado foi o doutor em Direito da USP, Gustavo Justino de Oliveira. O professor trouxe algumas experiências e dados sobre como os conflitos que envolvem obras públicas podem ser resolvidos pela arbitragem, evitando chegar até o judiciário. A arbitragem pode ser um estímulo à boa execução dos contratos públicos. O árbitro, geralmente, ele é muito preparado, ele é mais especializado que o magistrado em geral para solucionar conflitos públicos ou conflitos públicos privados. O tempo para a resolução das arbitragens é um tempo muito, infinitamente, muito mais reduzido do que comparando com os prazos muito extensos que os processos judiciais são julgados. Por exemplo, a gente pode falar que a média de julgamento de uma arbitragem é de nove meses, mais ou menos. E uma média de julgamento de um processo judicial envolvendo um contrato público é de oito, nove, dez, doze anos. Então, assim, só nisso já se ganha muito. Regulada pela Lei 9.307,96, a arbitragem passa por reformas na legislação. O foco principal é a busca da eficiência na tomada de decisões. Para o Procurador de Justiça, Leonardo Andrade Macedo, um dos desafios para o aperfeiçoamento da Lei do Trabalho dos Árbitros é a relação entre órgãos de controle e câmaras de arbitragem no Estado. Uma das grandes funções do Ministério Público Federal é o combate à corrupção e também assegurar e buscar a efetividade da administração pública, da administração pública, o aprimoramento da prestação de serviços públicos pelo poder público. Então, nesse sentido, eu entendo que a arbitragem pode ser um instrumento bastante útil para conferir maior transparência, maior eficácia a esse relacionamento entre administrado e administração pública. As demandas da Câmara de Arbitragem do CREIA Minas, aproveitando a experiência dos profissionais da engenharia e da agronomia, são voltadas para a área tecnológica. Uma forma de valorizar os profissionais do Conselho, sem deixar de atender aos anseios da comunidade. Um dos objetivos da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREIA é difundir, é divulgar a utilização da arbitragem como forma de solução de conflitos. Então, esse evento, que é o nosso terceiro seminário de arbitragem de administração pública, ele proporciona levar para o público interessado como que está isso no mundo, no Brasil, e se tem vantagens, como que eu posso utilizar.